Veja nesta edição, hoje é o último dia para o pagamento do IPTU. Como garantir segurança financeira na hora da aposentadoria? Pescadores do Pará querem atualizar dados cadastrais. Especialistas dizem que Centro Histórico de Belém atravessa período crítico. Tribunal Superior Eleitoral nega recurso de candidato à Prefeitura de Marituba. A dica de leitura com o escritor Carlos Correia Santos. O Conselho Arquidiocesano de Pastoral de Belém realiza a reunião. E momentos de fé e expectativa dos católicos para a eleição do novo Papa. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, de 11 de março de 2013, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando desse período tão especial para a vida da Igreja. A eleição do novo Papa. Amanhã começará o conclave que escolherá o suscetor do Papa Bento XVI. A repórter Larissa Cristina está da redação da TV Nazaré com o padre André Teles, da Arquidiocese de Belém, que falará desse momento e desse evento eclesial. Larissa. Marcos, os católicos do mundo inteiro vivem esse momento de expectativa pelo conclave. Padre André, como é que a gente pode entender o que representa esse momento para a Igreja Católica no mundo inteiro? Esse momento é de fundamental importância no que diz respeito à continuidade daquilo que Jesus Cristo quis no que nós chamamos de sucessão apostólica. A Igreja nunca ficou abandonada ao longo desses séculos. Desde Pedro, a preocupação que os apóstolos e os primeiros cristãos tiveram de sempre deixar aquele que assume uma responsabilidade de poder governar a comunidade, de governar a Igreja, e desde Pedro até hoje, então a continuidade que de fato nos dá a entender que Deus nunca abandona a sua Igreja, está sempre presente. E dessa forma nós vemos na figura do Papa aquela pessoa que é o ponto de unidade de comunhão entre toda a Igreja no mundo todo. Agora, quando a gente fala a respeito do mundo inteiro, Padre André, o conclave, a eleição de novo Papa, é um assunto que chama a atenção do mundo todo, principalmente dos meios de comunicação. E a gente percebe que muitas notícias têm sido divulgadas, até mesmo erroneamente. Então, os católicos, eles devem ter cuidado com essas especulações que têm saído na mídia? A Igreja, ela é muito precisa daquilo que ela faz, ou seja, na verdade nós vivemos de uma tradição, uma tradição que nós só aguardamos há séculos, não é de ontem, não é de anteontem, mas é uma tradição de séculos. E por isso, muitas vezes, algumas raridades, alguns momentos que nós vivemos e que de repente não são de todos os dias, podem criar em nós certas curiosidades, mas que já na Igreja se vive há séculos atrás. E por isso, então, é sempre necessário que, nesses momentos em que, por exemplo, um conclave que está acontecendo, as curiosidades que hoje com os meios de comunicação nós sabemos muito mais do que antes, que nós só escutávamos as notícias, é, então, de fundamental importância que as pessoas saibam realmente de fontes. Hoje, a Igreja tem muitos meios de comunicação oficiais, né? Temos o site do Vaticano, o Vaticano que constantemente, todos os dias, está dando uma coletiva de imprensa jornalista para poder tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis. E isso nós temos acesso por meio da internet e dos meios de comunicação. Então, isso é de fundamental importância para a vida do povo, para que possa saber, de fato, aquilo que está acontecendo nesse momento. A Igreja não está escondendo nada, né? O que ela pode realmente, ela está tanto, até com imagens, essa novidade do conclave desse ano é que a gente pode ter imagens que, até mesmo na eleição do Palavimento XVI, há sete anos atrás, nós não tínhamos. Hoje, por exemplo, nós vamos ter imagens do juramento que vai ser feito de todos aqueles que trabalharão no conclave. Amanhã nós vamos ter imagens ao vivo da entrada dos cardeais na Capela Sistina. Algo que antes era totalmente secreto. Era secreto, de fato, do ponto de vista que só as pessoas reservadas à Igreja tinham acesso. E agora, com o Centro Televisivo Vaticano, por exemplo, essas imagens e a Rádio Vaticano, pode transmitir ao mundo inteiro e nós podemos acompanhar. Agora, uma das grandes especulações e que se comenta muito, Padre André, e que preocupa as pessoas, existem realmente os chamados preferidos, aqueles que estão na lista? Nós estamos acostumados a ver o Colégio dos Cardeais, talvez, e a própria eleição, o nome eleição, como a eleição que nós conhecemos hoje. Nós precisamos ter partidos políticos, precisamos ter candidatos preferidos por nós que possamos votar e confiar o poder de governar na política. Mas a Igreja não acontece dessa forma, acontece totalmente diferente. Nós chamamos de eleição porque, de fato, é uma eleição que os cardeais fazem de um determinado personagem, de um determinado cardeal. Só que a dinâmica é feita da seguinte forma, os cardeais fazem o que eles chamam de congregações, são reuniões onde eles têm uma análise de conjuntura profunda da vida da Igreja nesse momento. Ou seja, após o governo do Papa Bento XVI, como é que a Igreja se encontra hoje, quais são os desafios que ela precisa para poder responder a determinadas questões. A partir daí eles vão ver o candidato, ou seja, aquele que tem o perfil que possa coincidir com aquele que a Igreja precisa para poder governar. E daí, então, não existem, por exemplo, partidos, não existe um partido dos continentes. Existem aquele candidato, aquele que os cardeais já conhecem e que naquele momento ali do conclave, então, eles irão votar. Só vou aguardando que no documento que rege toda a eleição agora do conclave, o candidato precisa ter dois terços da maioria dos votos para que ele possa ser eleito. Isso pode acontecer no segundo, terceiro votação e já podemos ter o novo Papa. Obrigada, Padre André. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E aconteceu nesta manhã no Vaticano a última reunião geral dos cardeais que prepara o conclave para a escolha do novo Papa, com a participação de 152 cardeais. Hoje à tarde será realizado dentro do Vaticano o juramento dos funcionários que trabalharão na segurança, alimentação e auxílio aos cardeais durante o conclave. Os cardeais também terão padres à disposição para confissão e médicos. Amanhã serão realizados os primeiros ritos do conclave. Às seis horas da manhã, no horário de Brasília, será realizada na Basílica de São Pedro a missa inaugural do conclave, que será presidida pelo cardeal decano Ângelo Sodano. No primeiro dia de conclave está prevista apenas uma votação. A TV Nazaré transmitirá toda a programação do início do conclave ao vivo. Hoje é o último dia para o pagamento com desconto do IPTU com cota única. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, quem pagar o IPTU até hoje ganha 10% de desconto. Mas o benefício só é válido para quem quitar o carnê, pagar tudo em cota única. O pagamento também pode ser feito em 10 vezes sem juros, mas neste caso perde o desconto. A Secretaria Municipal de Finanças lembra que o IPTU é isento para proprietários de imóveis de até R$ 35 mil. O carnê do IPTU pode ser impresso direto no site da SEFIM ou na sede da Secretaria, que fica em Belém, na Avenida Presidente Vargas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Começou hoje uma campanha contra a obesidade infantil nas escolas públicas de todo o Brasil. Os números do IBGE mostram que uma em cada três crianças está acima do peso. Em uma semana de campanha, 10 milhões de alunos da rede pública de 5 a 19 anos de idade vão aprender como se alimentar bem e ter hábitos mais saudáveis. De cada 10 adolescentes, 2 estão acima do peso. A maioria, garotos entre as crianças. O problema é mais grave. De cada 3, 1 está obesa. O excesso de peso pode provocar diabetes, pressão alta, problemas ortopédicos e psicológicos, como a depressão. As principais causas da obesidade em crianças e adolescentes são a falta de atividade física e o excesso de comida industrializada. Saiu uma instrução normativa do Ministério da Pesca sobre a atualização dos dados cadastrais dos pescadores de todo o país. No Pará, os profissionais da pesca reivindicam sua participação. Marcos, a principal reivindicação dos pescadores é que a maioria das colônias não tem acesso aos computadores para que possam fazer esse recadastramento que é previsto pelo Ministério da Pesca. O José Fernandes é representante da colônia dos pescadores de Cametá, né José? José, explica para a gente como é que está essa situação. A situação, nós entendemos que não há implicabilidade da aplicação dessa instituição normativa. Já visto que, primeiro, o grande mote dessa questão é que a própria instituição normativa, ela fere a questão da organização do trabalho. Porque diz que tem que estar vinculada a federação, a confederação e as colônias. Então, primeiro, eu acho que a Constituição é clara, é livre a organização. Outra coisa que nós entendemos e que está escrito na instituição normativa é que o pescador mesmo tem que fazer o seu recadastramento, a sua licença de pescador. E, na maioria das vezes, não tem condição. O pescador não tem acesso ao computador, não tem acesso à internet, não tem acesso de vir na superintendência. Então, nós entendemos que é inviável isso. Por isso que nós entramos com um mandato de segurança contra essa instituição normativa. Que nós achamos que não tem condições nenhuma de o pescador fazer isso. Hoje, vocês estão reunindo várias lideranças de pescadores de todo o Estado do Pará justamente para discutir essa situação. Com quem vocês vão entrar nesse debate? Não, são várias lideranças de todo o Estado para que a gente tome uma decisão conjunta. São presidentes de associações, de colônias, de colônias, para que a gente tome uma posição conjunta sobre essa realidade. Entendemos que ela não tem condição de se firmar, já visto que a grande maioria das colônias e associações não tem apoio logístico para fazer isso para o pescador artesanal. No caso de Cametá, vocês já tomaram uma medida, entraram com um mandato de segurança a respeito dessa normativa? Já entramos, porque entendemos que nós temos que agir rápido. Porque, veja bem, a instituição normativa diz o seguinte, a cada mês do aniversário do pescador, ele tem que fazer esse recadrastamento. E se ele não fazer, é cancelado o seu registro. Então, é por isso que nós entramos logo com o mandato, para justamente prever isso, porque não tem condições nenhuma do pescador. Haja visto que nós da colônia de pescador já temos uma certa estrutura, e as outras colônias que não têm condições de fazer isso. Então, é por isso que nós se apressamos logo, se adiantamos nesse processo, para resguardar os direitos dos pescadores, que a instituição normativa praticamente isenta esses pescadores. Muito obrigada, José, pelas suas informações. E é com você, Marcos. E você acompanha ainda nesta edição, o Tribunal Superior Eleitoral nega recurso de candidato à Prefeitura de Marituba. A dica de leitura com o escritor Carlos Correia Santos. O Conselho Arquidiocesano de Pastoral de Belém realiza a reunião. E voltaremos com mais informações sobre a eleição do novo Papa. Nazaré Notícias da Paranbebe Apoio Cultural e volta já. E vamos voltar a falar do conclave. A repórter Larissa Cristina está na redação com o padre André Teles, da Arquidiocese de Belém, e tem mais informações. Marcos, uma das grandes curiosidades das pessoas é saber como acontece o conclave. Padre André, o senhor pode explicar para a gente como é que acontece essa eleição? Então, a eleição, ela começa da seguinte forma. Ela tem todo um procedimento que começa, primeiramente, com a missa do Proelidiano Pontevit. É uma missa em que todos os cardeais se reúnem e é presidida pelo decano dos cardeais, que hoje é o cardeal Sodano, que vai ser pela manhã, manhã pela manhã, inclusive nós iremos acompanhar pela nossa TV Nazaré. Depois, pela parte da tarde, procede a procissão de todos os cardeais, de uma capela lateral à capela Cistina, chamada Capela Paulina, onde eles se concentram e fazem uma procissão até a capela Cistina, cantando Veni Creato. A partir dali, todos os cardeais entram, juntamente com o mestre de cerimônia pontifício. Quando todos os cardeais, já com os lugares escolhidos por votação, feitas precedentemente, eles tomam os seus lugares, e a partir daí, então, o mestre de cerimônia pontifício fecha as portas da capela Cistina, dizendo extra homines, em latim, que significa fora os homens, ou seja, fora todos. E ali, então, estão só os cardeais. Dali, amanhã já se terá em programação uma primeira votação, um primeiro escrutínio para a eleição de um pontífice. Depois, eles retomam de novo para a Domus Santa Marta. Eles vão morar, nesses dias ali, em um lugar que é reservado realmente aos cardeais naquele momento. Pela parte da manhã, eles voltam de novo e fazem as laudes, e a partir daí, de novo, uma segunda votação. E daí, a votação tem esse procedimento, ou seja, a oração, depois a votação. Eles recebem, todos eles, uma cédula, onde está lá escrito escolho para sumo pontífice, em latim, e ele escreve o nome. A partir daí, aquela fumaça que nós vemos na capela Cistina, ou seja, saindo, é justamente as cédulas que são queimadas, porque, como são escritas à mão, e dali, então, elas são queimadas e colocadas na chaminé, que já foi, inclusive, pela própria, pelo Centro Televisivo Vaticano, foi filmado ontem a montagem dessa chaminé. Dali, essas cédulas são colocadas, e depois, ali sai a fumaça, ainda escura, se ainda não foi eleito, e branca. Porém, como há sete anos atrás, não estava muito claro quando saía a fumaça, ou seja, não se tinha certeza da cor, então, a Santa Sé também, além da fumaça, ela deu como um sinal de que, se o Romano Pontífice for eleito, além da fumaça que sairá, também se tocará os cílios da Basílica de São Pedro. E, dali, então, já sabendo disso, se nós não temos certeza da fumaça, se ela é escura ou clara, mas, se acompanhado dos cílios da Basílica de São Pedro, então, nós já teremos um novo papo. Agora, Padre André, esse momento de expectativa, ele está rodando, principalmente, o Vaticano, durante toda a semana. Os cardeais chegaram em Roma, essa semana, participaram de várias reuniões, como o senhor já mencionou. Agora, no mundo inteiro, como os católicos também devem se preparar para esse momento, existe uma oração especial, uma dedicação que a gente possa fazer para realmente, para que essa escolha do novo Papa, ela seja feita da maneira mais íntegra possível? Cada igreja particular, no mundo todo, ela está organizando vigílias, está organizando celebrações, inclusive, as paróquias, e a própria igreja local, no caso, a Arquidiocese, ou uma Diocese, ela pode celebrar também a missa para o Lidiano Pontevite, ela pode rezar uma missa na intenção da eleição do novo Papa. E, portanto, nós, como Arquidiocese de Belém, nós temos uma oração, que, inclusive, nós estamos rezando em nossas paróquias, pela eleição do Pontífice. Poderíamos, no dia de amanhã, também, na missa que nós tivemos em nossas paróquias, rezar, na intenção da eleição do Pontífice. Então, o mundo todo, até pelas notícias que eu estou lendo no mundo todo, de vários jornais, sobretudo, católicos e de Roma, a juventude e todos os setores de pastoral da igreja estão organizando momentos de vigílias, momentos de adoração e celebrações, sempre na intenção. Inclusive, teve uma iniciativa simpática da Diocese de Roma, Adote um Cardeal. Ou seja, por um site, se pode escolher o nome de um Cardeal e ir rezando por ele, porque, quem sabe, aquele Cardeal vai ser o novo papo. Obrigada, Padre André, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias, pelas suas informações. Muito obrigado. E eu volto aí no estúdio e é com você, Marcos. E nesta terça-feira, a Fundação Nazaré de Comunicação fará uma programação especial de oração pelo Conclave. A partir das seis horas da manhã, avaria palestras, reflexões e momentos de oração aqui nos estúdios da TV Nazaré. E você pode participar vivendo pessoalmente ou ligando para o 40 069 2 11 para tirar suas dúvidas ou para dar a sua opinião sobre este momento especial para a Igreja Católica. A Missa Prolegendo Pontífice será transmitida ao vivo pela TV Nazaré a partir das seis horas da manhã. Para alguns especialistas, o Centro Histórico de Belém atravessa hoje um dos períodos mais críticos de sua história. O local tem como característica a herança arquitetônica do período colonial. Nossa equipe ouviu uma especialista em educação patrimonial para entender a situação. Os casarões abandonados e deteriorados confirmam o descaso. O legado cultural herdado dessas arquiteturas põe-se em ruínas. A cidade velha é um dos maiores referenciais do patrimônio histórico e cultural do Pará. Neste bairro surgiu a primeira rua de Belém e seus primeiros casarões. Hoje o cenário é de preocupação. Esta especialista diz que falta educação patrimonial no Brasil. Essa história onde o cotidiano tem uma importância significativa, onde esses saberes e esses modos de celebração nos revelam uma história e uma memória compartilhada são muito importantes. E eu acho que isso é um eixo fundamental na formação de professores e um campo de pesquisas, de estudo, de exercício, de uma observação sensível sobre a cidade, sobre as paisagens fundamentais para que a escola se mobilize na preservação desse patrimônio. O Centro Histórico de Belém foi tombado na década de 90 pela lei orgânica do município. Até 2011, 23 bens foram tombados pelo IFAM com cerca de 800 imóveis protegidos. com o tombamento dos bairros da Cidade Velha e da Campina, são 2.800 edificações sobre a proteção do governo federal. A especialista explica que a questão da degradação vai além dos processos burocráticos de restauro. Eu acho que isso, essa sensibilidade por esse capital simbólico que nós pertence é fundamental. Isso tem um custo se você é a minha casa, se é o meu endereço, se é o meu prédio, mas essa perspectiva precisa ser revista e precisa ser compartilhada. Todos nós somos responsáveis pela nossa cidade. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral negou novo recurso do candidato do PSD para a Prefeitura de Marituba, Mário Filho. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Mário Filho foi eleito no ano passado com 52% dos votos nas eleições, mas todos os votos foram considerados nulos. No recurso que estava no Tribunal Superior Eleitoral, o candidato pedia a reconsideração da decisão que o tornava inelegível, mas o recurso foi negado. De acordo com o Código Eleitoral Brasileiro, se a nulidade das eleições atingir mais de 50%, uma nova eleição deverá ser realizada. Portanto, a expectativa é de que seja anunciado nos próximos dias um novo pleito para o município de Marituba. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O Brasil pode se tornar o maior exportador mundial de milho este ano. Os produtores brasileiros estão colhendo uma safra recorde e aproveitam a quebra da safra americana. O Brasil nunca produziu e exportou tanto milho. Só no ano passado foram embarcadas no país quase 20 milhões de toneladas, mais do que o dobro do exportado em 2011. A expectativa é que em 2013 a exportação continue com números muito bons. O lugar era ocupado há décadas pelos Estados Unidos. A segurança em prédios é uma preocupação do Corpo de Bombeiros. Nossa equipe de reportagem conversou com a instituição para saber o que é necessário para a segurança e prevenção de incêndios. Qualquer pessoa que queira construir um prédio precisa do aval do Corpo de Bombeiros. Em se tratando de um prédio multifamiliar antes da construção a construtora precisa apresentar para o Corpo de Bombeiros o projeto de prevenção e combate a incêndios desse estabelecimento. Ele vai ser analisado pelos nossos técnicos corrigido as pendências se houver e aprovado. Aprovado ele começa a construção. No término da construção ele solicita a nós uma vistoria para o Habitse que é o documento que libera o imóvel para ser habitado. O motivo dessa atenção é a segurança nos prédios no cuidado e prevenção de incêndios. O condomínio precisa treinar precisa ter uma equipe treinada para poder usar porque hidrante extintores são equipamentos de um primeiro combate até que o corpo de bombeiros chegue. E ele precisa ser usado por quem mora por quem está usando o local. Então os moradores e os profissionais que trabalham nesse condomínio precisam estar treinados para este uso. Neste edifício com 17 andares são realizados trabalhos de manutenção dos equipamentos. Nós possuímos extintores em cada andar possuímos três extintores e mais três mangueiras de incêndio. As mangueiras são alimentadas através da nossa caixa de água. A gente não conta com a água da Cozampa. A gente tem tudo uma bomba que mesmo faltando água a gente continua abastecido. O prédio conta com cerca de três elevadores mais uma escada. E uma das recomendações do Corpo de Bombeiros aqui em caso de incêndio o morador utiliza a escada. Esse acesso ele é fácil? É. O acesso é fácil é na saída dos elevadores. Nós temos as escadas junto com as portas corta-fogo. Em caso de incêndio uma das principais recomendações do Corpo de Bombeiros é de que os moradores nunca utilizem o elevador. O ideal mesmo é que todos mantenham a calma e utilizem as escadas. Que a escada foi projetada. Por isso desde o início nós voltando se voltarmos desde o início um profissional capacitado fez um projeto de incêndio e deu entrada antes da construção do prédio. Então ele já estava prevendo uma segurança para aqueles que estiverem principalmente nos maiores andares saírem com segurança de um incêndio. E o local de segurança são as escadas por isso elas são protegidas. Olá, eu sou Carlos Correia Santos e a minha dica de leitura para vocês hoje é o livro Quadra de Encantarias de Hudson Andrade publicado pela Giostre Editora. O livro reúne quatro peças do dramaturgo paraense e tem a apresentação de um nome muito importante no Teatro Nacional que é o Hugo Possolo. Então quem quiser conhecer melhor alguns textos teatrais da nossa terra fica a dica Quadra de Encantarias de Hudson Andrade. E chegou nesta manhã ao pátio da Fundação Nazaré de Comunicação a nova unidade móvel da TV Nazaré. Ela dará mais qualidade às transmissões ao vivo. A nova unidade móvel possui um equipamento todo em Full HD. O sistema é mais estável e permite transmissões a longa distância. Com essa nova unidade nós vamos estar preparados para a transmissão Full HD. A unidade móvel faltando apenas as câmeras que fazem a captação em Full HD. Essa unidade móvel já está com grupo gerador completo, mastro para link, 15 metros para fechar link e os equipamentos nós também já estamos com a dica aí. Só falta fazer integração agora na engenharia que foi feito. O veículo será utilizado nas transmissões ao vivo. A nova unidade móvel é um avanço no sistema de exibição da TV Nazaré. Mas para que você receba o sinal em Full HD aí na sua casa ainda é preciso digitalizar todo o sistema de exibição. Além dos equipamentos do Master todas as câmeras precisam ser trocadas. O sistema digital a TV Nazaré já transmite há dois anos só que no sistema SD que é uma resolução inferior para transmitir em Full HD que as pessoas conhecem realmente com a tela cheia aquelas telas mais largas que aparece tela cheia não fica aquelas barras pretas é um sistema Full HD. Já adquirimos o transmissor que transmitimos há dois anos uma suíta com equipamento de estúdio para gravação agora chegaram na unidade móvel que vai ser implantado dentro dela equipamentos Full HD também. Como a Fundação Nazaré de Comunicação é uma entidade filantrópica conta com parcerias e doações parte dos recursos para aquisição da nova unidade vieram da Conferência Episcopal Italiana. Nós temos muito a agradecer agora aqueles que ajudaram nós sabemos que também tem a ajuda da Itália mas com certeza tem a sua ajuda também você que é evangelizador nota 10 você que é membro da família Nazaré mas o nosso pedido agora de coração que você continue ajudando porque esse é o fruto da sua ajuda da sua colaboração e com certeza se você continuar ajudando nós vamos fazer outros presentes vamos receber outros presentes bem maiores do que esse precisamos de outra unidade móvel precisamos digitalizar a nossa TV nossa rádio tudo então quer dizer essa ajuda você está vendo o seu dinheiro está sendo usado na evangelização e isso é uma graça muito grande Deus abençoe a você que tem ajudado até hoje vai continuar ajudando e vai buscar outros companheiros para nos ajudar nessa grande obra de evangelização neste final de semana aconteceu o Conselho Arquidiocesano de Pastoral que reuniu todos os setores da Arquidiocese de Belém para tratar de assuntos referentes à vida pastoral O Conselho Arquidiocesano de Pastoral reuniu vigários episcopais coordenadores dos setores de pastoral párocos representantes dos movimentos sociais pastorais religiosos entre outros para falar sobre a vida pastoral da Arquidiocese de Belém Hoje esta reunião do Conselho Arquidiocesano de Pastoral serviu para darmos mais um passo qual é a estrutura pastoral da Arquidiocese de Belém a partir de agora este foi o trabalho desta manhã vamos estruturar nas diversas dimensões do trabalho da ação pastoral do testemunho da igreja para que nós continuemos essa dimensão missionária e de evangelização Foram apresentados relatórios de conclusão e análises de trabalhos realizados no semestre passado que debatem os desafios previstos no plano pastoral O plano de pastoral é resultado da assembleia que nós realizamos ano passado com as proposições que saíram dali e agora nós estamos dando corpo a este plano através das diversas proposições propostas que estão vindo por exemplo do CAP e também de um processo que está acontecendo de fazer com que aquelas propostas sejam realizadas como ações O plano será apresentado durante o período pascal e apresenta grandes desafios Nós tomamos emprestado podemos dizer da CNBB o objetivo e esse objetivo é que vai iluminar praticamente tudo aquilo que nós estamos ou iremos realizar evangelizar a partir de Jesus Cristo como igreja profética missionária uma igreja de comunhão uma igreja que também olhe para a realidade dos pobres e assim e sobretudo para a valorização da vida e em torno desse núcleo dessa fonte nossas ações nós iremos pegar as cinco urgências que nós já estudamos e ali ver como verdadeiramente integrar as diversas propostas que vão se concretizando nós identificamos junto com a CNBB as grandes urgências que uma igreja seja missionária que ela seja uma igreja comunidade de comunidades que ela tenha a palavra de Deus como ponto de referência de tudo que ela faz o desafio da iniciação cristã e o desafio social da presença da igreja a serviço da vida são as cinco urgências da evangelização da igreja no Brasil que nós estamos procurando responder a elas com fidelidade e você pode sugerir temas para as nossas reportagens basta entrar em contato com nossa produção pelo telefone 4006-9211 e para rever as matérias de hoje acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música